Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente, uma notícia triste. Acabei de ficar sabendo que a lenda do motocross, Joel Robert, faleceu após complicações causadas pela covid-19. Ex-piloto belga, ele sofreu ataque cardíaco e teve complicações por conta da covid-19. Joel Robert era membro do Rally da Fama, do motociclismo da AMA e foi ex-campeão mundial de motocross. Joel Robert, lenda do mundo do motocross, faleceu nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, aos 77 aninhos, novo. O ex-piloto belga teve complicações causadas pela covid-19. Nos anos mais recentes, chegou até a sofrer o derrame e ataque cardíaco. Robert conquistou seis títulos, minha gente amiga, seis títulos. Pois é, em títulos mundiais, na antiga categoria 250 cilindradas do mundial de motocross entre 1962 e 1974. Também estabeleceu o recorde de 50 vitórias em GPS. Marca aí que só seria batido pelo seu compatriota Stefan Evert, 30 anos depois, em 2004. Pois é, minha gente amiga. Além dos seis títulos mundiais, também ganhou a Copa das Nações de motocross pela Bélgica, em 1969, ao lado de nomes marcantes do esporte belga. Caramba! A aposentadoria permaneceu no mundo das corridas como chefe de equipe do time belga na Copa das Nações entre 1997 e 2006. Seus feitos no esporte renderam uma indicação ao rali da fama do motociclismo da AMA em 2000. Bem, minha gente amiga, em 2019 recebeu a homenagem da FIM pelos feitos, além de participar também da premiação aos campeões de off-road da entidade na temporada. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs. Descanse em paz, linda do motocross, Joel Robert.